Muda o fundo de garantia para o pagamento da casa própria. A Argentina lança outro pacote contra a inflação. No Brasil, o ouro e o dólar. No paralelo, sobem muito. Os candidatos Collor e Lula começam a semana decisiva da campanha eleitoral. Cai a cortina de ferro na Tchecoslováquia. Vai ser em São Paulo o primeiro jogo das finais do campeonato brasileiro. Veja agora no Jornal Nacional.